Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para este canal. Se você não é inscrito, se inscreva nele aí, deixe o seu like, compartilhe, que digo a vocês, a sequência dos vídeos que será sobre este assunto é de extrema importância. Eu quero falar sobre o texto grego do Novo Testamento e as suas cópias, certo? Por que eu decidi fazer uma sequência de vídeos em relação a este assunto? Bem, eu tenho notado na internet, tanto no WhatsApp, quanto no Facebook, quanto no próprio YouTube aqui, há pessoas agindo de má fé para colocar dúvida na cabeça das pessoas e assim elas ficarem com dúvida e aí venderem os seus materiais, venderem cursos, venderem as suas coisas. Bem, eu acho isso uma desonestidade absurda, porque quando se trata de teologia, a gente tem que mostrar os pontos relacionados àquele assunto, certo? E aí temos que ser um pouco neutro em relação às posições. Claro que nós temos que ter as nossas convicções, certo? Mas também temos que falar sobre o outro lado da moeda. Então, eu observo em alguns vídeos, em alguns comentários, em alguns grupos também do Facebook, pessoas abordando este assunto, agindo de má fé para enganar as pessoas. E o que eu tenho mais notado é que este assunto, a grande maioria não sabe e não domina sobre ele, certo? E aí tem uma pequena minoria que sabe e a grande maioria não sabe. Então, quando a pessoa não sabe um assunto, ela não domina, ela fica como se fosse uma presa fácil de ser atacada. E aí eu posso colocar dúvidas na mente dessa pessoa sem fazer ela pensar sobre o assunto, beleza? Então, o propósito desses vídeos que serão em sequência sobre este assunto é exatamente por causa disso. Eu quero apresentar algo que a maioria ou a grande maioria não apresenta sobre a crítica textual, beleza? Então, vamos aqui começar a falar sobre o texto. Aqui eu tenho quatro tipos de textos gregos diferentes que foram copiados e feitos em locais distintos, beleza? E quais são as diferenças deles entre si? Aqui eu tenho, por exemplo, os manuscritos alexandrinos. Eles são chamados assim, manuscritos alexandrinos, porque eles foram copiados em Alexandria, no Egito. Bem, esse texto aqui também, ele é chamado de texto crítico ou texto eclético. Eles também têm essa nomenclatura, tá? Então, nessa região do Egito, esses manuscritos, eles são os mais antigos manuscritos que nós temos do Novo Testamento. Embora eles sejam minoria comparado aos manuscritos bizantinos. Mas eles são os mais antigos, beleza? Então, os estudiosos, a grande maioria deles, defendem que esses aqui são os melhores manuscritos gregos do Novo Testamento que temos. O que eu discordo completamente dessa declaração. Não só eu, como também outros estudiosos. Mesmo nós sendo a minoria. Bem, então aqui temos os papiros, certo? Papiro 46 e o papiro 66. Dois documentos bem antigos. Eles datam ali a cerca do ano 200 d.C. Temos o papiro 72, que ele data ali entre o século 3 a século 4. Temos o papiro 75, que é um manuscrito do século 3. Um papiro ali do século 3, tá? Temos aqui os unciais. O que é um uncial? Um uncial é um manuscrito de escrita maiúscula, certo? Então, isso é chamado de uncial. Já que a língua grega, ela tem tanto letras maiúsculas quanto letras minúsculas, tá? Então, quando um manuscrito, ele é escrito com letra maiúscula, se chama de uncial. Então, aqui temos os dois manuscritos mais importantes dessa linha aqui de transmissão. Aqui temos o B, esse B aqui que vocês estão vendo, é um manuscrito chamado Codex Vaticano. Esse código, ele data do século 4. Um dos mais antigos que temos. Temos também esse aqui. Essa letrinha é uma letra hebraica, que é a letra Aleph. Essa letra aqui, ela representa o Codex Sinaíticos, que com certeza você já ouviu alguém falar sobre ele, né? Codex Sinaíticos, que também é do século 4. Então, esses dois manuscritos, eles são os dois manuscritos mais antigos que temos do Novo Testamento. Aqui temos também esse A, é o Codex Alexandrino, que é do século V, e o Codex Efraimi, que também é do século V, certo? Aqui tem alguns minúsculos. Os minúsculos são manuscritos com a escrita minúscula, tá? Como eu disse, um Cial, escrita maiúscula, e os minúsculos, manuscritos com a escrita minúscula, certo? Então, eu tenho um exemplo, manuscrito 33, o 579, o 892, o 1241, e também tem outros, tá? Eu não vou colocar aqui todos os documentos do texto crítico, nem de nenhum outro, porque ficaria muito grande este vídeo. Então, sabendo isso, eu tenho esses documentos, certo? São da linha Alexandrina, que eles foram copiados em Alexandria, no Egito, ou eles vêm do Egito, certo? Eu também tenho o texto chamado, o documento, os manuscritos ocidentais, o texto ocidental. Alguns eruditos, alguns estudiosos, eles falam que a expressão ocidental, o texto ocidental, não é muito adequado, porque já ali no século II ou III, existem algumas evidências que esse tipo de texto, eles já estavam sendo circulados ali, também no Oriente, além do próprio Ocidente, certo? E também na Síria, tá? Então, esses manuscritos aqui, eles têm um pouco de diferença com esses aqui, tá? Exemplo, se eu pegar o livro de Atos, o livro completo, a diferença é que esse texto aqui, o texto ocidental, ele é um texto maior do que esse aqui, ele tem, por exemplo, 8,5% no livro de Atos, tem mais palavras do que o texto Alexandrino, tá? Então, esses manuscritos ocidentais, ele tem essa nomenclatura ocidental, porque eles aparecem predominantemente nos códex latinos e dos pais das igrejas latinos, tá? Então, ele leva esse nome ocidental. Alguns testemunhas dele, temos aqui o códex D, que é o códex Besa, que é do século V, tá? Eu tenho aqui o W, eu tenho o E, eu tenho o F, que são unciais, certo? Eu tenho aqui o papiro V, papiro VIII, papiro XXXV, papiro XXXV, papiro XXXV, papiro XXXV, papiro XXXV, papiro XXXV, entre século III, século IV, certo? Ano 200 também, e daí sucessivamente. Então, o texto ocidental, basicamente, ele tem, ele vem tanto em grego quanto em latim, tá? Então, aí, ele também tinha já uma tradução em latim, ou seja, eles são manuscritos bilíngues, né? Que tem tanto o grego quanto o latim, beleza? Aí, eu também tenho o texto cesareense. Talvez ele surgiu ali no Egito, certo? Mas ele foi difundido posteriormente em cesareia, tá? E aqui eu tenho alguns documentos, né, que fazem parte dessa região. Eu tenho, exemplo, a família 1, família 13, o minúsculo 28, né, o 565, o 700. Tem aqui alguns unciais, como o W. Aí, você pergunta, tá, mas esse W tá aqui, esse W tá aqui? Sim, por quê? Porque esse manuscrito W, no livro de Marcos, capítulo 5, verso 31, até o capítulo 16, versículo 20, ele pertence ao texto cesareense, tá? E aqui, já os evangelhos, ele já é mais ocidental. Então, existe também essas questões, certo? Um manuscrito, ele pode ter leituras de uma região como de outra região. Exemplo, se eu pegar aqui esse manuscrito aqui, ó, tá? Que é o Código Alexandrino. Ele é classificado como um texto egípcio categoria 2. Existe a categoria 1, que nunca seria esses aqui, esses dois. O Vaticano e os sinaíticos, categoria 1, certo? E aqui, eles são completamente alexandrinos. E eu tenho categoria 2. Por que categoria 2? Porque eles têm tanto leituras alexandrinas, como também bizantinas, tá? Principalmente nos evangelhos. Então, ele é chamado de categoria 2, tá? Porque ele tem, ele pode variar de uma tradição de manuscritos para outra tradição também, tá? Ele pode ter leituras tanto daqui quanto daqui. Então, ele sofre uma influência nos textos, nas cópias, né? Beleza. Então, eu tenho aqui o texto cesareense, né? Que eu tenho aqui o papiro 37 também, papiro 45 parcialmente. Ou seja, não é todo o papiro que é cesareense. É apenas uma parte, ok? Então, temos aqui essas três vertentes, beleza? É interessante notar que o texto ocidental, ele é muito assim, ele é um texto mais liberal. Digamos que ele seja um texto com muitos acréscimos, omissões e também com paráfrases explicativas com a ideia de facilitar mais o entendimento de um texto, certo? Então, ele é um pouco maior, esse aqui já é um pouco menor, beleza? Aqui temos os manuscritos bizantinos, tá? Aqui eu tenho dois papiros, né? Bizantinos, que é o 42 e o 48, certo? E aqui eu não coloquei os unciais, os minúsculos. Por quê? Porque nessa região aqui, os manuscritos bizantinos, eles são a grande maioria dos manuscritos do Novo Testamento. Se não me falha a memória, o Wilson Parosky, ele diz que 85% dos manuscritos gregos, eles são bizantinos. Ou seja, é a grande massa, é a grande maioria dos manuscritos gregos que são bizantinos, ok? Então, você pega os unciais, a grande maioria são, você pega os minúsculos, a grande maioria também são bizantinos, ok? Então, o que que acontece? Os estudiosos, eles chamam esse texto de, texto de quinta categoria, que é um texto, digamos que inferior, até mesmo a esses dois aqui, certo? Ele seria ali o último colocado. Ao meu ver, e ao ver de outros estudiosos, não é bem assim. Acreditamos que esse texto é o melhor texto do Novo Testamento. Então, você que notou alguma coisa, tem estudiosos que eles divergem em relação a qual é o melhor texto. A grande maioria deles atestam que os melhores manuscritos são alexandrinos. Outros atestam que são os bizantinos, olha aí. Então, talvez você não sabia disso, agora fica sabendo. E nos próximos vídeos eu vou continuar falando sobre o texto do Novo Testamento, envolvendo aí diversos assuntos, leituras de papiros e entre outras coisas, e vocês vão ver muita coisa boa. Algo interessante é que eles são chamados de manuscritos bizantinos porque eles vieram da região de Bizâncio. Bizâncio fica localizado entre a Ásia Menor e a Europa. Bem, Constantino ali, acho que no século IV, ele transferiu a capital de Roma para Bizâncio, que era mais fortificada e era um local melhor como uma fortaleza. Então, nos próximos vídeos vamos aí falar mais sobre os textos. Eu não vou dar muita ênfase ao texto cesareense, nem ao texto ocidental. Claro que eu vou citar eles também nos próximos vídeos, certo? As leituras quando fomos tratar das variantes textuais. Mas eu vou dar mais ênfase aos bizantinos e aos textos alexandrinos, porque eu estou olhando versículo por versículo das variantes textuais do Novo Testamento. Eu já olhei todo o Novo Testamento, desde Mateus até Apocalipse, e eu vi que todos os versículos, sem exceção, eles têm variantes textuais, sem exceção. Só que agora eu estou pegando verso a verso e estou agora vendo como são essas variantes textuais, beleza? Então, eu vou fazer os próximos vídeos baseados nos manuscritos bizantinos e nos manuscritos alexandrinos. Vamos também tratar sobre muitas coisas também. Ah, será que o melhor texto é o mais antigo mesmo? Por quê? Por que não? Enfim, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e espere o próximo vídeo que sairá em breve. Deus abençoe vocês e até lá. Deus abençoe vocês e até lá.